Olha só pessoal, um homem de 26 anos morreu baleado e duas mulheres ficaram feridas durante um baile funk em Presidente Prudente. Segundo a polícia militar, cerca de 200 pessoas participavam do evento quando houve os disparos. Repórter Rubens Nakato, a nossa redação é imprudente e ao vivo tem os detalhes pra gente. Bom dia Nakato. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Olha só, segundo testemunhas ouvidas pela polícia, havia muito barulho, som alto, quando de repente isso tudo foi interrompido aí pelos disparos, viu? Houve corre-corre, jovens chegaram a ser pisoteados na frente do local onde estava tendo esse baile funk e os vizinhos assustados reclamam que toda vez que tem esse tipo de festa, a rua fica muito suja com copos, garrafas e até roupas jogadas, viu Casa Grande? Os disparos, segundo a polícia, atingiram três pessoas que estavam no baile funk, nesse barracão que fica na zona oeste aqui de Presidente Prudente. Christopher Pereira Beraldo, de 26 anos, que morreu e mais duas garotas de 18 anos, eles foram atingidos aí pelos tiros. Uma permanece internada em observação no hospital regional pra onde foram levados, mas essa garota está fora de risco. A outra teve apenas ferimentos leves. Hoje pela manhã eu estive também no velório de Christopher. Os familiares até conversaram comigo, mas não deram informações do que acreditam ter motivado aí esse crime, né? E também não quiseram gravar entrevista. Nós tentamos também contato com os organizadores da festa, mas não encontramos ninguém pra falar sobre o que ocorreu. Casa Grande, o crime aconteceu na madrugada de sábado para domingo e a polícia ainda apura os fatos. Nós tentamos contato com o delegado responsável pelo caso, que não conseguiu nos atender. Mas, de acordo com a polícia, que já tinha afirmado, já há suspeitos desse crime e nós continuamos acompanhando. Casa Grande. E na 14h pela manhã você esteve também ali próximo ao barracão onde foi essa festa. Os vizinhos comentam alguma coisa ou por meio do preferem ficar quietos? Casa Grande, eu cheguei a conversar com um vizinho apenas porque a gente chegou no local, alguns vizinhos estavam no portão ali meio assustados pelo que aconteceu, logicamente, mas no momento que eles nos viram, eles entraram para as casas, não quiseram falar com a gente. Eu conversei apenas com um rapaz que estava por ali até limpando a calçada. Ele comentou que nunca chegou a ver uma coisa dessas acontecer ali naquela região. Ele já, no barracão, acontecem festas desse tipo, mas que jamais imaginava que algo assim pudesse acontecer. Ele também não quis gravar entrevista à Casa Grande. Chega nessa hora todo mundo fica com medo, né, Nakato? Obrigado pela participação. Qualquer novidade, você dá um toque para a gente. Na segunda edição, Nakato traz os detalhes também aí do velório e do enterro dessa vítima. Obrigado pela participação. Bom dia para você. Obrigado.